Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Faz na terra, bate o sino, alega e canta Abençoe Deus menino nesse nosso pai Hoje a noite é terra, juntos eu e ela A soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequeno para o nosso bem Faz na terra, bate o sino, alega e canta Abençoe Deus menino nesse nosso lar Abençoe Deus menino